Fala galera, beleza? Então, não costumo trazer conteúdos assim, mas resolvi trazer vídeos assim porque eu estava pesquisando alguns vídeos do YouTube e não encontrava algumas informações da qual eu queria que fosse muito mais prático, né? Em vez de demorar tanto mostrando o produto, mas sim o que ela oferece e o que ela tem, né? E a qualidade também do som. Eu comprei essa caixa, JBL, em Core, não sei falar assim o nome completo dela porque eu também não pesquisei muito sobre isso, me interessei mais pelo que ela oferece. E vou mostrar a vocês aqui o que ela tem e fazer um pequeno teste, não de som, porque vocês não vão sentir a qualidade que ela toca, né? Ao vivo aqui, o audio sai é totalmente diferente. Vejo muitas pessoas postando vídeos com o som dela, mas eu acho que não vai influenciar muito porque o vídeo não vai trazer a qualidade dela. Todo mundo já sabe que a JBL é uma das melhores caixas de som assim que a gente tem interesse de comprar, porque a qualidade é muito boa. Mas enfim, vamos lá. Vou mostrar a vocês aqui a entrada. Então, vou mostrar a entrada a vocês aqui. Aqui é uma entrada P10, você pode colocar microfone, baixo, guitarra, violino, violão, tanto faz. Todos que sejam com entrada P10. Aqui é um volume, que é independente desse volume aqui. Aqui é o volume da caixa, né? E aqui é o volume do instrumento. Tem um botão aqui de ganho. Aqui é o USB, entrada USB. Você pode colocar um pendrive. É TWS, que é para conectar uma caixa na outra. Ela não conecta com a Bombox. E o entrada auxiliar. Já aqui, vou mostrar a vocês. Já aqui, aqui é o botão de volume da caixa. Aqui é o botão de ligar. Vou ligar aqui para vocês verem. Pronto, ela ligou. Aqui é o botão de Bluetooth. Você aperta ela para emparear. Aqui é o botão de luz. Geralmente, eu deixo desligado. E aqui é o Bass Boost, que é para poder aumentar. São dois graves. Esse e esse daqui. Eu gosto de usar o segundo, porque o terceiro fica muito artificial. A não ser que a música precise botar um grave a mais. E aqui é o botão de pause para passar a música. Mostro a luz a vocês. Trocando de luzes. Ele tem um strobezinho aqui. Aí, liguei. Quando bota para toco, ele fica piscando. E esse aí vai trocando. Tem um aplicativo também. Depois eu vou fazer um vídeo do aplicativo para vocês. E tá aí. Tá aí. Vem com entrada de energia. Eu já deixo o cabo já conectado. Isso aqui já vem protegido. Já deixo tapado. Tá aí. Então, vou falar para vocês qual foi o meu real interesse em comprar esse produto, essa caixa. Como eu tenho um home studio. E ela serve como monitor para mim. Não é o ideal. Mas para eu ouvir alguns instrumentos. Fazer algumas edições. Ela me ajuda pra caramba. Eu também canto. E ela serve para eu poder fazer meus vídeos. Para postar nas redes sociais. Eu mostrei a entrada a vocês aqui. Só que eu não fiz o teste do microfone. Tô com o microfone aqui. E vou fazer o teste para vocês. Rapidex. E, 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 e. Teste. Um, dois. Testando. E sete em pau. Toca aí nos paredões. Tá aí. Deixar a qualidade em vocês. E é isso. Valeu!